Na bala eu pudei, nem olhei pros picos mano eu troquei, seu bonde acertei, nós é mais do que irmão, não posa não Mike começa, vamos pra primeira semifinal, PH vs Mike, Mikezinho começa certo mano, eu quero ver, eu quero ver Ninguém falou sangue A-E-P-H, eu vou te bater, vou te ensinar o rap, porque no rap você não tem PHD Tudo bem, tá ligado mano que eu rimo no limite, o Mike veio falando que ia me bater, e acabou mesmo apanhando do beat Eu não apanho do beat, quando eu pego esse beat eu lanço um hit, só que mano vocês sabem eu tenho dom, tipo MC Long, eu te bato na hitspower.com Ei, tá ligado mano, falou de feat, eu vou encaixando e agora tu já correu perigo Ei, o Mikezinho veio falando de feat, mas o seu sonho mesmo é ter um feat comigo Na moral, eu não tenho o sonho de ter um feat com você, eu tenho o sonho de mandar você se fuder Na moral, essa aqui é a track, que flow zoado, não sabia que o Champions fazia rap Tudo bem, só que no freestyle mano agora eu vou além Veio com baixo calão no conhecimento, qual foi Mikezinho, acabou seu argumento Não acabou o argumento, eu sou um avatar agora, você vai com o vento Ah, você vai com o vento, e o seu cemitério vou lotar de pessoas, fazer um evento Tá ligado, que agora eu chego rimando no legado Então se liga mano, sabe o que aconteceu E nessa batalha, primeira vez, o avatar já perdeu Eu tô rachando o bico aqui, os caras rimando cantadinha, cara Engraçado Ô Bob, eu tava ouvindo você dando risada, viado, o bagulho que você entrou Ô mano, muito amor, agora que você vai dar o MC Champions Chate de foda, mano Ó, Mikezinho 1x0, terminou, começa, vai que vai, PH, chega atacando o meu brabo Vamos pra cima Se liga Mike, tu agora já correu o perigo Qual foi mano, a desculpa da internet foi medo de batalhar comigo Tá ligado mano, aqui tu é sequela Como ganho a primeiro round só com sua panela Que panela Chegando o chat e agora você apela E se a internet acabar no proceder Eu compro outro plano só pra poder matar você Tudo bem, tá ligado Que agora mano, eu sigo no legado Na moral Mike mano, deixa de ser vacilão Seu plano é acabar comigo, meu só é ser campeão Seu sonho é ser campeão Só que hoje você não vai conseguir Isso não Você sabe que você falou de plano Só que eu vou colocar sua morte em um plano cartesiano Então se liga no legado Falaram que eu não ia conseguir nem ser sorteado Por isso mano, que agora eu faço no free Pra todos que disseram que eu não ia conseguir, eu tô aqui Você tá aqui, perdendo pra mim Você conseguiu chegar, mas agora é o seu fim Aê Na moral, puta que pariu Parabéns, foi o máximo que você conseguiu Tudo bem no legado Agora eu vou rimando Perante improvisado Se liga meu mano Que eu rimo na moral Eu só rimo há quatro meses mano E tu já tá tomando um pau Eu não tô tomando um pau Eu tô te batendo, encaixando no instrumental E na moral Agora eu prossigo Batalha quatro meses Rima mais três anos e cê fala comigo Mais três anos e cê fala comigo assim Por isso que agora Eu causo o seu fim Porque se liga mano Tu é um merda Não se esqueça que a arrogância procede à queda A queda Só que você vai cair igual à queda da moeda E por isso agora cê não rejeita Cê vem falar bosta Mas faz três anos que a rua me respeita Uou Louco, meu Parabéns aos dois MCs aí, mano Round brabo Cê é louco Sorta aí a votação, mano Galera tá embrazando aqui no chat, hein Sorta Vai, vai Satisfação em PH É nóis, cachorro Tá ligado Olha lá, olha lá O pessoal, mano O pessoal O pessoal tá votando Pra terceiro round A galera quer ver o fim Agora quer ver a desgraceira acontecer E agora É com você PH Então se liga, mano Que aqui eu rimo sem pena Falou da queda de valores Mas tu tá em quarentena Então se liga, mano Meu freestyle é consciente Já que tá em quarentena É liberdade pra tua mente Liberdade da minha mente Só que você não é um ser inteligente Você sabe Quer falar da queda de valores Não decola Meu nível cresce igual a alta do dólar Tudo bem Só que, mano, agora no freestyle eu vou além Na moral, igual a subida do dólar infeliz Você acha justo mesmo ferrar com o país? Que ferrar com o país? Eu vou fazendo freestyle que é sem diretriz Você sabe, meu mano Agora o seu cheiro é ativo Não é dólar, é euro Agora que é apanho triplo Ei, ó, ó Falou que é euro Então se liga, tá ligado Pode ser euro PH é jogador caro Então se liga, mano Não tem derrota Depois que eu te ganhar Eu vou correndo pra Europa Você vai correndo pra Europa Só que eu tô no nível do Ronaldinho na Copa E você sabe que eu vou rimando de improvisação Igual o Ronaldinho, sua mente tá na prisão Tá ligado Que agora eu rimo no legado Se liga, meu mano Essa é minha trajetória E mesmo lá na prisão O mano contribuiu com a história Contribuiu com a história E por isso eu vou fazendo um freestyle na trajetória Você é o Ronaldinho Essa aqui é a estrutura Até hoje você não conseguiu driblar sua feiura Ei, ei, ei Então se liga Eu rimo na moral Você é tão feio que quando nasceram Sacaram fogo na tua cara e apagaram com pau Então se liga, eu rimo assim E no freestyle, mano Eu quero ver você ganhar de mim Na moral Você sabe que Você sabe, mano Que você não encaixa no instrumental É o último Ronaldinho Então celebre Você é tão feio que o médico tirou uma foto sua E mandou pra Deep Web Fechou, 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 fechou Fechou, fechou Para, para, para Para, para Esse cara é disputa de feio, mano Começa a chamar o outro Salvador Aí já era Aí é punch Aí é punch Salvador é feio Salvador é o cara mais feio do rap nacional É nóis, Mikezinho Satisfação É nóis, PH Tá ligado Aí, Mikezinho Próxima fase Primeiro finalizando a noite 58% Mano Por pouco, hein galera Parabéns aí, PH Máximo respeito, guerreiro Lembrando Que você vai ter uma próxima chance Na BDA digital O primeiro e o segundo colocado De cada semana Vai ter uma próxima BDA digital Que vai ter uma vaga garantida Certo, então mano Próxima vez aí na BDA digital Nos vemos aí novamente Tamo junto Máximo respeito Certo, brother? Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça E vamos resolver essa cena O Belado tá no tasco Esses caras tão fodidos Mexeram com os caras errados Falei pra mim, bota bilhão nos amigos E vamos lá E vamos lá E vamos lá